Boa Mesa, oferecimento Carvalho Supermercado, sempre pertinho de você. E aí, mais um Boa Mesa pra você, né? Hoje sábado, o seu Boa Mesa começa no Carvalho Supermercado, que tem sempre pertinho de você aí. E hoje o nosso Boa Mesa vai ser muito tipicamente junino. Eu tô mais à vez com ela aqui, que manda muito bem nas massas, Nildinha, que é lá do Ateliê das Massas. Nildinha, foi tanto sucesso que eu pedi pra você voltar, viu? Obrigada. Naquele prato que você fez, foi uma delícia. Como nós estamos no mês junino, aí eu pedi pra você fazer pra mim uma coisa típica. Eu vou fazer o escondidinho de arroz doce. Fiz uma releitura, porque eu gosto muito de ter aquela comida tradicional, mas eu gosto de dar meu toque. Você gosta de dar aquele toque especial? Aquele toque especial. Mas antes de você mostrar os ingredientes, eu vou falar do Carvalho Supermercado. É lá que começa a sua Boa Mesa. Os produtos do Carvalho fazem o diferencial na vida de todos os Piauíse. Lá começa a Boa Mesa da família Piauíse. Tem sempre um pertinho de você. Veja os ingredientes pra gente fazer este arroz doce. Vamos ver? Vamos agora aos ingredientes. Uma xícara de arroz. E aí a gente vai começar, não é isso? Aí, olha, a primeira coisa que eu digo aqui, olha, já tem um arroz aí. Aquele arroz que você fez no almoço, né? Que sobrou. Que sobrou, né? Já tá aqui. O que é que nós vamos fazer com o primeiro passo, Nildinha? Vamos levar pro forno. Vamos levar pro forno. Vem comigo, Rivaldo, até aqui. Que a gente vai levar pro forno. Vamos ligar aqui, né? Já tá aquecendo aí o arroz, não é? Isso. É isso, Nildinha? Aí agora coloca o leite, tá? Aí a gente vai colocar o leite aqui, né? Amolhecer o arroz. E sempre, como você falou pra mim, na medida certa, né? Na medida certa. Nada de olho. Não. Aqui a gente vai pra dar o ponto, né? Isso. Aí deixa eu levantar a fervura. Ele vai levantar a fervura. Aí a gente vai colocar o restante dos ingredientes. Olha que maravilha. A gente vai deixar aqui uns minutinhos, né? Pra dar aquela fervurazinha, né? Isso. Ele vai subir aqui. Você pode ficar mexendo ou não? Não precisa. Não precisa não, né? Não, não. E agora o que a gente vai fazer? Vou colocar pra dar aquele gostinho, canela em pau. Canela, mas é tão bacana. Aí dá um gostinho mesmo, né? Gosto, um aroma, né? Olha aqui. Olha como é que tá ficando aqui, ó. Aí agora a gente vai levar o quê? O coco ralado. O coco ralado. Olha aí. E a gente vai mexendo, né? Mexendo. Vai mexendo, vai mexendo o coco ralado. E olha o leite condensado. O leite condensado. Eita, mas vai ficar gostoso. Delícia. Ó, como é rápido. Como já tá levantado fervura, agora é bem rápido. Agora a gente vai colocar... Nós vamos colocar o... Creme de leite. Olha, a gente ainda vai te colocar aqui um creme de leite. Dá aquela cremosa... É de caixinha, né? Esse creme de leite de caixinha, ele não palha. Eu tô cozinhando e tô gostando de fazer. Adoro fazer esse quadro, né? É que a gente conhece pessoas maravilhosas. Quem cozinha, cozinha. Quem faz cozinha, faz com amor. Faz com amor. Vocês que são profissionais da arte culinária, vocês são muito queridos. Vocês fazem com amor. Chega brilho o olho quando tá... O melhor momento é quando a pessoa come isso. Eu adorei. Olha aqui, tá pronto. Olha aqui como é que tá. Olha aqui. Olha aqui, olha. Olha, mas gente, vocês precisam ver. E eu tinha uma vontade de aprender. Ah, mas agora eu aprendi mesmo. E eu acho que todo mundo tem essa vontade. Beleza, tá pronto. Olha aqui. Desfriou. Já tá friozinho. Olha aqui como fica. Primeira camada de doce de leite. Primeira camada de doce de leite. Muito bem. Debaixo. Opa. Olha só. E a próxima camada de arroz doce. Eu posso colocar aqui? Pode, deve. Deixa eu ir colocando aqui. Olha como você tá craque. Tô craque, tô. Olha só. Tô amadinho. Bota mais? Bote mais. Ah, tá. Ai, mas tá cheiroso. Agora a gente vai dar o toquezinho com coco ralado. Ai, esse coco é chique. A gente vai dar uma colherzinha ou... Pode ser com a mão mesmo, não tem nada. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Isso. Tô fazendo direitinho, Anny? Tô fazendo bem direitinho. Não tô lhe decepcionando, não? De jeito nenhum. Tô não? Jura? Não é à toa que eu tô dizendo pra você. Coloca aqui, tô dando certo. Tem jeito, né, Marinho? Olha, tem um... Olha aí. E fica chique. Chique. Eu vou lhe dar mais uma vez uma cesta. Uma cesta dos produtos do cavalo. Que a sua boa mesa começa com os produtos do cavalo. Porque é o nosso supermercado e tem sempre um pertinho de você. Eu quero mandar um beijo pra Vã Cavalho, pro Reginaldo Cavalho. Até porque a gente, além de fazer esse quadro, a gente faz solidariedade. Porque solidariedade é preciso. E essa cesta nós vamos mandar pra onde? Pro Lá da Esperança. Pro Lá da Esperança. Um beijo pra Gracinha. Eu fico feliz que as pessoas têm mandado muitas cestas pra lá. E o Lá da Esperança é maglífico, que é o único trabalho da Graça Cordeiro. É impecável. Verdade. Eu espero que você pegue um pouquinho do doce de hoje. Ah, tem que pegar um pouquinho logo aqui do doce. Porque eu me escondi de hoje. Olha aqui. Olha como é que eu tô fazendo aqui, Ivão. Isso, mas... Olha aqui. Ah... Delícia. Essa foi o Boa Mesa de hoje. Boa Mesa. Oferecimento Carvalho Supermercado. Sempre pertinho de você.